Esse meu nome é Justo, evangelista Conceição, sou do Comunidade Negra Rural Esquilombola, do povoado Vila Esperança, a 42 quilômetros da sede do município. Então, Pedrosa, a gente está sabendo, tem por informação, por sinal, já conversou com você a respeito da sua candidatura a governo do estado de Maranhão. Eu, tendo em vista, que sei o que é o voto, que é uma arma que a gente pode usar ela a favor da gente ou contra a gente, dependendo da maneira de votar e em quem votar. A gente diz muitas vezes que o político não tem o letreiro na testa, para quem não sabe ler, porque na verdade tem. Então, por exemplo, o que eu quero dizer é qual é o letreiro que a gente vê e pode ler no político. É o passado dele, é a história dele, a dedicação dele. E isso posso dizer com garantia e com prova, as vezes que nós já lutamos juntos em defesa das nossas comunidades. Falando em Gaiola Grande, que era uma situação tão difícil para nós resolver, se não tivesse tido o apoio que você teve. E isso não é diferente das outras áreas, como Santa Maria dos Pigueiros, como justamente Santa Joana, Morro e outras comunidades. Então, não tem letreiro melhor para a gente ler nas pessoas, que possa ser o nosso representante, principalmente em termos de Estado, do que esse letreiro da dedicação do passado que ele tem, das nossas lutas. Então, o que eu quero dizer para você nesse momento, encerrando as minhas palavras, eu, eu, Jus, estou disposto a ir com você, não só na nossa comunidade, tinge dor e árvore da esperança, mas também em outras comunidades representando a sua pessoa, porque é um nome leve de se trabalhar e a gente tem argumento para defender a sua candidatura. Porque chega de a gente votar em pessoas que não têm compromisso com a gente, que viz nos massacrando, nunca entra nessa questão da terra com nós, que é um problema crucial em todas as nossas comunidades. Então, eu não tenho por que dedicar o meu voto a uma outra pessoa. E quero dizer, eu, na minha idade que tenho, que o meu voto é facultativo, eu voto se você quiser, então eu disse que não ia votar mais. Mas lhe agaranto, lhe agaranto, digo até a sessão onde eu voto, vou votar em senhor e fazer a campanha na medida do possível. Pode contar para mim.